Você não sabe mais As vezes me pego perdida andando pelas ruas E a sua imagem continua onde eu vou É sempre assim Fico olhando nos seus olhos Sem ao menos te tocar Entrar nessa fotografia é tudo o que eu queria Pra poder te amar Sentir o sabor do seu beijo É tudo o que eu preciso e nada mais Se eu pudesse transformar em vida Um segundo apenas meu desejo Você saberia a falta que me faz As vezes fico tão ligada na fotografia Parece até que o seu olhar está querendo me dizer Que um dia pode ser real a minha fantasia E ao seu lado na fotografia eu iria aparecer Fico olhando nos seus traços Nunca vi tamanha perfeição Eu daria a minha vida pra ficar um dia no seu coração Sentir o sabor do seu beijo É tudo o que eu preciso e nada mais Se eu pudesse transformar em vida Um segundo apenas meu desejo Você saberia a falta que me faz